Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lulu Gamerino Vídeo e eu estou aqui junto com meu pai. Oi pai! Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Onde nós estamos hoje? Lulu, peguei no sono, vendo o vovô dormir. Hoje a gente está aqui no escape do vovô, que ele é um vovô do mal. Ele é separado da vovó, que a gente já fez o escape da vovô, né gente? Hum, ele parece que tem uma cara muito boa, não. Tá, vamos te explicar aí. Vamos. Eu, como sempre, botei no difícil. Gente, é mentira. Aqui, olha que foto bonita do vovô. Olha a vovô aqui. Nossa, os filhos dele são bem feios, são bem feios. Olha a minha foto aqui no chão. Isso, é tal, certo. Neto, ai, está escrito menos favorito. Seu vovô rabugento. Rabugento, rabugento. Rabugento, rabugento. Bora, gente. Sai daí. Vamos embora. Ai, ele levantou? Levantou. Mentira. Ele está correndo atrás da gente. Não, tá, olha para trás, vê se está. Tá. Não está não? Ele corre muito rápido. Está vindo. Olha a agoninha, vi a sombrinha dele. Ai, meu Deus. Olha para trás, vê se está atrás de mim, socorro. Fofa. Será que ele não sobe a escada? Não, né? Vovô tem perra de pau, parece. Olha a foto dele aqui, que coisa linda. Nossa, olha pelo nariz dele. Olha aqui. Parece uma ratazana. Dá para clicar. Dá para clicar. Não faz o que? Nada. Nada. Vamos embora. Ah, tu já está em cima. Me espera. A gente já está na fase 4. Não, calma. 4, meu Deus. 2, gente. Então quantas fases tem? Acho que é 20. Hum, isso aqui parece ser alguma... Alguma meleca dele. Ok, quer... Hum, não. Aqui tem... Meu Deus, onde é que nós estamos? Ixi, esse negócio aqui eu não gosto, gente. Ah, estamos numa... O que é isso aqui? É um forno? Não é um forno, não. É um fogão? É. Não, calma. É um fogão. Ah, meu Deus. São brócolis gigantes. Eu consegui passar de boa sem morrer. Eu também consigo, porque eu sou muito pró. De jeito nenhum, até agora a gente não morreu. Ai, quase. Me espera aí, Lu. Até agora a gente... Morri, só fui eu falar. Galera, vocês estão escutando o barulhinho no fundo aqui do vídeo? Estamos gravando, está armando um temporal aqui, onde nós moramos. Né, Lu? É verdade. Meu Deus, está armando já um temporal. Meu Deus, a mão dele é... Ai, 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 ai. Ué? O garoto morreu. Socorro. Aê. Aê, passei de volta. Sou muito pró. Oxi. Oxi. Eu não sabia que tinha buraco. Caracoles. Nem sabia. Tomei um susto. Está caindo comida aqui. Não. Esqueci de novo. Tem uma cenoura aí. Está caindo um monte de frutas. De fruta o quê? São legumes. Tem fruta também. Tomate e legumes? Não. Não acredito. Dito. Dito. Melha cura. A garota me empurrou. Vamos esperar o papai. Um ano depois. Yashu. E... Cheguei. Uhul. Simbora. Tem um armário. E aqui um monte de roupa suja dele. Não vou pisar. Não. Eu gostei da minha fedorenta dele. É porque eu sou fedorento. Uhul. Dois. Oh, gente. Ali tem um prego. Olha ele. Espera, Luz. Espera. Não. É um varal. Você está indo por onde? Para ter um trequinho branco aqui? É, Luz? É, meu filho. Morri. Ele ficou bravo porque eu morri. Eu acho que é porque você caiu e acordou ele. Oi, vovô. Estou aqui em cima. Nossa, pessoal. O trovão vai acordar o vovô. A trovoada que está dando. Dá para cortar o caminho. Mentira. Não dá não. Eu sei. Ih, já cheguei. Como sempre é muito rápido, galera. Ah, não. Vem assistir o negocinho de alavanca. Rapaz, vai, vai, vai. Passa. Iupi. 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 Uhul. Você quis me trollar, né? Uhul. Vai. Na tirolesa. Cheguei. Eu ia na tirolesa. Hã? Eu ia na tirolesa. Tiloresa. Chegando. Chegandinho. Meu Deus, socorro. Tem que apertar esse botão aqui? Não, meu filho. Tem que pegar... Ai! Minha nossa, galera. Vocês vão... Caiu. Rapaz, não é aí, tá? Hã? Não é aí. É aqui, ó. Tem que botar essa tábua aqui? Na primeira aqui, já tem que botar ela? Uhum. Tu roubou minha tábua. Roubei nada. Ah, esse negocinho de pegar a tábua não dá certo. Eu sempre travo o celular do papai. É muito ruim. Porque ele é muito novo. Um novo. Pessoal, vocês sabem quem foi que ensinou ela a fazer parkour? Que mentira! Foi o papai. Né, Lu? Mentira! Né, Lu? Eu jogava Roblox. Ah, viu? Até simbolou. Eu jogava Roblox antes que ele. Pessoal, a gente... Pessoal, já sei um desafio para vocês. Quero ver se vocês conseguem deixar o like com o dedinho mindinho. E comentar com o nariz aqui no vídeo. Tá, gente, a gente tá na fase... Eu tô na fase 16 e ele tá na fase 14. Pessoal, eu tô na fase 12. Nossa! Vocês escutaram, pessoal? É... Esse fundo aqui não precisa nem de barulho, né, gente? Nossa! Aí já fica um barulhinho de terror, sabe? Efeitos especiais. Efeitos especiais. Nossa, esse é... Efeito da natureza! Efeito da natureza. Lu, você tá onde, ó? Fase 17. E tá na 15. Ah, Lu, me espera. Eu posso falar que é o pró de todos os prós do mundo. Ai, caiu aqui no negócio. Tem que descer essa rampinha? Uhul! Tá chegando! Caiu, dá um tombo! Uhul! Ok, papai... Eu já tô aqui atrás de você, tá na 16. Tá chegando. Olha, papai vindo lá. Lá vem ele pulando, pulando, pulando. Ah, cheguei! Ih, fiquei grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Ok. Sala da ameixa dourada. Sala aqui? Da ameixa dourada. Ah, muito obrigado. De nada. Sala da ameixa dourada. Dourada. Eu ia falar dourada, gente. Espera aí, Lu. Aqui, ó. Aqui, ó. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Tem que derrotar o vovôzão. Mas já? Sim. Ai... Estamos em que fase, já? Véio, seu velho feio. Hum... Minha nossa, ele corre muito. Ah, não acredito. Caiu com bomba e tudo. Com a bazuca. Derrotei. O velho. Espera aí, que eu vou derrotar ele agora. Tô índio. Mas filma pro aí, então derrotando. Ah, não aparece ele. Então me espera aí, que eu já vou, hein. Fica aí me esperandinho. Gente, papai, ele não sabe pular. Quê? Claro que eu sei. Eu sou o mestre dos pulos. Esse vovô, ele é bravo. Papai derrotou um negócio. Claro, papai chegando aqui. Cheguei. Ih, lá está a estatua do papai. Para a liberdade. Ih, olha ele aqui. Vovô. Uhul. Ai, meu Deus, ele tá acordado. Olha pra trás, Lô. Olha pra trás. Corre. Corre, seu Deus de mim, velho. Vem da perna de pau. Sai de trás de mim. Vai pegar. Entra de perna de pau, não é brincadeira. Mas parece que me perde de pau. Tu vai pegar. Corre. Sai daqui. Ele corre muito. Ufa, olha pra trás, Lô. Olha pra trás. Tchau. Lero, laro, laro. Vai, vai. Vai ficar brincando mesmo. Nadar para a liberdade. Ih, uhul. Vocês gostam de piscina, gente? Você prefere piscina ou praia? Eu prefiro piscina. Eu prefiro praia. Não, só é pra escolher um. Ah, piscina. Ah, os dois. Eu gosto dos dois. Uma prainha. Eu prefiro piscina. Uma piscininha. Eu prefiro piscina, sabe por quê? Eu também não sei. Uhul. Pera aí, Lô. Tô chegando. Me espera. Ah, melecura. Ok. É sempre ficar nesses trocinhos aqui. Deixa eu me falar. Aí, eu falei, eu falei, ó. Meu Deus, gente. Não, não. Sabe por quê? Ah, conseguimos. Uhul. Pera aí que eu tô chegando. Tô subindo da montanha. Ah, ah, ah. Ai, meu Deus. Calma, é. Eu não cheguei. Meu Deus. Cheguei. Uhul. Ah, mas, pessoal, esse foi o vídeo de pergunto que vocês têm gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tchau, tia Gourinha. Beijão no coração. É, isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, já vai deixando aquele like bonito, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, clicando em todas as notificações e comentando muito. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo. Tchau. Tchau.